Professor, professor, eu acho que eles não estão entendendo nada. Deixa comigo, deixa que eu falo. Marrento, não pode virar a cara para as crianças, porque você é essencial nesse time, pô. Fura Onda, não vai machucar ninguém. Cuidado com esse nariz aí, hein? Baleão, você é o nosso capitão. As crianças te amam, pô. Você tem que retribuir o carinho, pô. Pia, você é a nossa torcedora símbolo. Você tem que cantar e dançar o jogo inteiro. Marremoto, não precisa ser duro com a garotada. Eles só querem uma foto. De resto, vocês já sabem o que tem que fazer. Vamos pra cima dele, pessoal! Música 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 Música